Fala galera, beleza? Quem fala é o ElipipoGamer, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês E galera, nesse vídeo eu estou aqui trazendo um super village e um super zumbi, galera, isso Galera, eu já vou colocar na primeira pessoa aqui para a gente começar esse vídeo, beleza? Mas eu não vou parar o vídeo não, vou colocar aqui com vocês, beleza? E também galera, eu de vez colocar só armadura neles, galera, eu vou estar colocando poções, galera, neles, isso Galera, eu vou deixar sempre de aqui para a gente não ter nenhum ataque de noite e tal Bom, a gente está no criativo, mas para não ficar chato de noite e para vocês enxergarem melhor aqui de manhã, beleza? Então eu vou colocar aqui na primeira pessoa, vou pegar algumas poções aqui que a gente vai estar reutilizando Ou, reutilizando, vamos estar usando aqui, galera, que vai ser a poção, vamos ver Não, respiração aquática não Vamos pegar uma de pulo, né? Invisibilidade Visão, não, visão noturna não Vamos pegar uma aqui de, deixa eu ver Galera, agora que eu notei, eu não posso pegar essas daqui Eu tenho que pegar só as que dá para atacar, que eu vou atacar neles Então, vou pegar a poção aqui de, não, poção de dano não Lentidão também não Cura também não Regeneração seria bom, mas melhor não, galera Fraqueza não Composição não, calma aí, composição Calma aí, galera Poção venenosa Caramba, galera, só Regeneração também não Poção da força, é isso, galera? Será que eles vão ser super? Então a gente vai ter que dar força para eles também, né? Respiração aquática, eles não vão precisar que eles não vão para a água Então Invisibilidade E eu acho que é só, galera Vou pegar só essas poção aqui Vou já fazer Aqui um lugar para eles não estarem saindo, né? Então eu vou colocar aqui Esse aqui Esse daqui Aí aqui, galera Eu vou estar fazendo assim, calma aí Assim? Será que eu faço? Sim, acho que sim, vai Aí aqui eu vou fechar o teto Para eles não estarem fugindo Eita, galera Eu estou errando tudo aqui Aqui, galera Eu vou ter que estar colocando isso aqui Assim Eita Assim E assim Pronto, galera É basicamente assim que eu vou ter que estar colocando Aí aqui, então Eu já vou estar fechando aqui tudo Eita Eu coloquei errado aqui, galera Bom Eu só vou deixar uma parte aqui Para a gente estar olhando ele Beleza? Calma aí, galera Eu vou estar fechando aqui também É, galera Basicamente assim, né? Então Eu vou estar pegando o spawner deles aqui Calma aí, galera Deixa eu achar aqui Nossa, galera Eu entendo no lugar errado Foi mal aí Está pegando o do village aqui E o do zumbi, galera Isso O do zumbi aqui Então, galera Eu vou estar spawnando o primeiro aqui Que vai ser O village Só que, galera Eu esqueci que eu tenho que deixar Em cima aberto Ah, eu coloquei um pequeno, galera Então Aqui, pronto, galera Coloquei um grande E vou tampar com esse mesmo Agora eu vou estar colocando O zumbi, galera Aqui do lado dele Então, espera aí, galera Eu vou estar fazendo aqui Estou errando quase tudo aqui Mas beleza, né, galera Bom Agora eu vou estar colocando Os ejetores aqui, galera Que vai ser Basicamente Não Coloquei errado, galera Basicamente assim É, aí o outro Eu acho que Vou estar colocando assim mesmo Aí aqui eu abro Isso, galera Estamos quase, quase Quase, quase, quase Aqui mesmo, então Vou estar fechando aqui O teto já E, galera Se vocês gostam dessa Dos vídeos aqui Do meu canal Já deixe o seu like Beleza? Para ajudar o canal E não se esqueçam De Compartilhar o vídeo E se inscrever Quem não é inscrito Beleza? Eita Eu tenho que fechar o teto agora Agora, galera Calma aí Ele está morrendo Pronto, galera Ele parou aqui De tomar dano Então, galera Eu vou estar pegando A super armadura Aqui no MCP Master Galera Vou vir aqui Vou estar pegando Uma armadura Encantando ela No 100, galera Que vai ser Muito Zika Mesmo, galera Então, já Basicamente Já encantei Uma armadura Agora eu vou encantar Outra E a gente vai ver, galera Qual Deles dois Vai Sobreviver aqui Então, galera Eu já peguei a armadura aqui Oxe, galera Não veio para mim Calma aí Oxe, galera Não está vindo Calma aí Eu acho que vou ter que colocar No sobrevivência E está pegando aqui, galera Espera aí um pouquinho Pronto, galera Estou no sobrevivência Agora eu vou estar pegando, galera Essa armadura aqui Pronto Eu já peguei As botas, galera Vou estar pegando A calça O peitoral E o capacete, galera Agora eu vou estar pegando Eita Agora eu vou estar pegando Tudo de novo, galera Porque é para os dois Mas, galera Basicamente A gente vai estar testando aqui Beleza, galera Mas se não for Não foi Mas se for, né Aí vai ser muito da hora A gente estar assistindo O village Combatendo O zumbi, beleza Eu acho que eu já peguei Toda a armadura Eu acho que já peguei mesmo Eita Bom Aqui eu vou estar colocando O capacete, galera No de baixo Eita Coloquei errado No de baixo Vou estar colocando O peitoral Aí no outro de baixo Vou estar colocando Uma bota E vou estar colocando Galera Uma calça, galera Isso Bom, galera Agora a gente vai Bom, galera Agora a gente vai estar Colocando a armadura Aqui no zumbi, galera Agora a gente vai estar Colocando aqui Vamos estar colocando A armadura dele aqui Eita, galera Estou Errando quase tudo Bom, beleza Agora a gente vai estar Colocando, galera Os ejetores aqui E vamos ver Se funciona, galera Eu estou aqui Testando junto Com vocês, galera Galera Eu coloquei um de trás E um de frente Para o zumbi Para o zumbi não ver O villager aqui Já que ele está cair Beleza Mas Calma Eu vou ligar todos Estou ligando todos Galera Calma aí Só faltou Outro Bom, galera Agora É a hora Bom, galera O zumbi foi aqui Agora vamos ver O villager, galera Eita, galera O villager não pegou O capacete Vou tentar dropar Para ele aqui Eita, ele não pegou Também o peitoral Bom, galera O villager não pegou Então Vou estar jogando Uma poção Nele Poção de pulo Eita, eu joguei Em mim, galera Vou colocar no criativo Aqui E Vou estar pegando Essa poção Novamente, galera Era a poção De pulo Né, galera Então Poção de jump Boost Vamos estar procurando Aqui Acho que era Uma dessas Invisibilidade A gente já tem Visão neutrina Também Então Só falta A de Jump Boost Galera Galera Eu vou abaixar Só um pouquinho Aqui Porque Para vocês estarem Conseguindo me ouvir Porque o villager Olha Porque o zumbi Está gritando Muito alto Aqui Então Oxi, galera Eu não estou achando A de dano Porra, de dano A de jump Boost Aqui Poção do pulo Eita, galera Ele está com poção Vou jogar mais um pouco Nele De poção E vou atacar No zumbi, galera Aí eu vou estar Abrindo E vou mostrar Vendo, galera Agora Poção de invisibilidade E poção Da força, galera Agora Agora vamos estar Jogando a de invisibilidade Não A de força É no village Também E galera Vamos estar Procurando A poção De speed, galera Isso De velocidade Para a gente Estar jogando Nele, galera Ó Aqui está De velocidade De invisibilidade Visão noturna Invisibilidade Novamente Do pulo Resistência A fogo Agilidade Lentidão Respiração aquática Bom, galera Eu não estou achando Aqui, não Calma aí Dar força Eu não quero dar força Que eu já tenho, galera Então Galera Eu não estou achando A velocidade Eu não estou achando A poção De velocidade Galera Então Eu vou estar Pausando o vídeo Aqui E já volto Beleza Bom, galera Eu já coloquei Já consegui Aqui a poção De velocidade Era a poção De agilidade, galera Não de speed Então, galera Eu já consegui Aqui Vou estar jogando Mais ainda nele E vou estar jogando Aqui no village Vamos ver no cavalo, galera O que acontece É, não aconteceu nada, galera Então eu vou estar Jogando aqui no village Poção de força nele Várias poções Vou estar jogando nele, galera Então agora, galera A gente vai estar Soltando os dois E vamos ver O que que acontece, galera Já vou soltar O zumbi aqui Já soltei, galera Agora é o village, galera Eita, galera Calma aí Bugou Corre, village O zumbi está Correndo atrás dele, galera Eita Eita Galera Eu acho que vou Dropar uma espada aqui Para ver se o zumbi pega Eita Meu Deus O zumbi está muito rápido Calma Vou tentar atacar Mais poção nele Ah Eita Calma aí, galera Eu tenho que Jogar no zumbi Essa poção Ah Não consegui, galera Eita Ele está correndo Por todo lado, galera Corre, village Galera Parece que o nosso Super zumbi aqui Deu certo, galera Então vou estar pegando Aqui uma espada Para ele, beleza Está pegando uma espada De dima aqui Ou não Vou pegar uma de ferro E vamos ver se ele pega Calma aí Nossa, galera Você viu esse bug Pretão aqui Olha Que loucura, galera Bom Deixa eu estar achando O zumbi aqui Que ele já sumiu Acho que ele está Diante dessa casa, galera Não Não está Galera O nosso zumbi Fantástico Sumiu, galera Vou estar procurando Ele aqui Calma aí, galera Já volto com o vídeo Bom, galera Parece que o zumbi aqui Deu certo Só que o village Não deu, galera Ele só conseguiu Ficar invisível, galera Então, galera Parece que deu certo aqui Vou estar jogando Poções aqui Eita Bugou aqui Está jogando poções Aqui nele E, galera Parece que deu certo Então deixa o like aí, beleza E não se esqueça De compartilhar Com todos os seus amigos Falarem para eles Se não é inscrito Se inscreverem, beleza E de comentar aí embaixo Qual vai ser o próximo vídeo E qual vai ser a próxima Trolagem, galera Beleza Se a gente trola Algum inscrito Algum meu inscrito Beleza Então, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Compartilhe Se inscreva Que não é inscrito E E liga o sininho De notificações Para vocês não perderam Nenhum vídeo novo Beleza Então, valeu Falou E até o próximo vídeo Fui